Gente, posso pedir licença pra entrar na casa de vocês e passar um tempinho com vocês, tá? Vocês vão querer me matar, mas o vídeo hoje vai ser de rotina, final de semana. Vou aproveitar pra gravar um vídeo top pra vocês. Vou aproveitar aqui a folga do Tainan e o casamento da minha irmã. E eu vou trazer um conteúdo top aqui pro canal. Então, se você quer inscrito aí, já ativa o sininho de notificação aí pra não perder vídeos meus. Porque tá vindo vídeo top aí pra vocês assistirem, tá? E é isso, gente. Bora lá organizar a casa, né? Bora lá. E é isso, gente. 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 Tchau, tchau. 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 E, gente, foi esse o vídeo de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do jeito que eu editei o vídeo, do jeito que eu postei, do jeito que eu gravei. E se vocês quiserem desse jeito, mais os vídeos, eu vou estar trazendo, tá? Gostei muito de filmar assim e eu acho bacana. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.